Ai, que saudade que eu tô Chama no piseiro, é os agrobóis? É o Diego Isso é depósito, esquece Diego Costa Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca Que não era dela Nem dez, vinte ou trinta sentada Da bandida mais safada valei uma sua No OnlyFans eu vejo menina pelada Mas nenhuma se compara as fotos que cê me mandava Cê minua, cê minua, cê minua Ai, que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola até se mola Ai, que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume de cento e noventa e nove Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor no banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Original maloca o melhor que tem Não existe Já tô há três dias virado Já tô há três dias virado Bebi um engradado Só pra ver se embriagado Eu esqueço a desgramada Só de cigarro Eu já fumei um ato Porém tá impregnado O cheiro daquela danada Traz uma dose de alambique Mineiro Fica na caiana pura Me dá coragem aí eu ligo O cheiro e na cara de fome Não peço a foto Seminua, seminua Seminua Peço uma foto Seminua, seminua Seminua Saudade que maltrata Como é que apaga da minha mente Essa marvalha eu tô vivendo na margasa Igual com vira-lata Sou só pó da bagaça É só Deus na minha casa A situação de dar dó Domingo na calçada No banco da praça Isso é deboche Esquece Diego Cajta Ai que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Ai que saudade que eu tô Daquele love Do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Original maloca O melhor que tem Não existe E camisinha de sabor No banco da Amarok Mola, desce, mola Sobe Isso é deboche Esquece Diego Cajta Diego Cajta Cajta Vai, vai Pegue a de Silva Tira o pé Segura que eu quero Vê, irmão Ela saiu dizendo que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Ontem passada saiu com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Eu sei até que ia me bloquear Vem com a Nobel Fica louca Quer beijar na boca Vendo papai que você vai sentar Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louco Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Vai, senta em mim Deita em mim Finge que você tava louca Mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Desse nosso jeito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca Chega mais Filho do piseiro E ao broma Me solta um sopão Se abriu do piseiro Guilherme Silva E tira o pé Tira o pé Ela saiu dizendo Que não me ama Não quer mais a sua cama Que agora é só valada Só vivi de revoada Não quer mais a minha pegada Falando isso pra me provocar Noite passada Saio com suas amigas Me deixando na estiga Toda gostosa Pensei até que ia me bloquear E quando bebe Fica louca Quer beijar na boca Isso é deboche Esquece Diego Carta Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E quando bebe Fica louca Quer beijar na boca É no papai É no papai Que você vai sentar Mas senta de mim Peito em mim Finge que você tá Deu de mente pra mim Foge de mim A gente juro que não conta Que eu não sou feito Mas não é porque eu te odeio Que eu não posso mais beijar tua boca E não deixando a produção E tchau Piu do pisão E grave-se Tamo junto e me jurado Eu patrão Mais um sucesso em todo o Brasil Uhul Tchau Isso é deboche Esquece Diego Carta Bateu na terra Rolou e caiu no chão Misturou-se com meu pranto Inundou meu coração Chuva grossa de saudade Gente de solidão Tô mergulhando de amor No oceano de paixão Uhul 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 Tô aqui pensando nela E brigando com a saudade Vento da minha janela Chuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza Caindo do meu olhar Coração nessa incerteza Suspira pra não chorar Uhul 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 Bate assim meu coração Engol barulho Dando queira Lágrimas de solidão Pinga pinga a noite inteira A chuva passa depressa A chuva passa depressa Água de minha saudade E resplandecer meu peito O sol da felicidade Uhul 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 Em cima da minha janela Tuva molhando a cidade Enxurrada de tristeza Caindo no meu olhar Coração nessa incerteza Suspira pra não chorar Uhul 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 É Júnior, volta gravando tudo, meu irmão Tática, balança, balança Então me chote Então me chote Pum Vai, vai É Guilherme Silva Tchan, tchan É Guilherme Silva no forró Tira o pé Isso é deboche Esquece Digo Costa As águas de São Francisco Estava por cima da ponte Esse é um grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isso eu achei foi bom Fui obrigada a voltar A casa do meu amor Passei a noite boa Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando Das águas baixar Enquanto as águas baixavam Eu tomava café quente Muitos beijos e abraços Aumentava o amor da gente E eu pedia a São Pedro Que aumentasse a enchente São Pedro Eu estou gostando As águas vão aumentando E meu amor Fica contente Desce mais um ar Simbora, simbora, simbora Quero mandar um forte abraço Galera do bar Nosso amigo Romério Queira abraço Solta a gré Simbora, simbora, simbora Tira o pé Já me disseram que ela foi vista com outro Todos vão ter pela sina de a outra Vem vestida em boa dama da noite Cheirando álcool e fumando sem parar Meu Deus do céu Diga que isso é mentira E por verdade me esclareça por favor Aí a pouco eu me vi um fuscão E o beijo se desmanchando de amor Dos cão preto Você é feito de aço Fez o meu peito em pernaços Andei a prender o Natal Dos cão preto Isso é deboche Esquece Diego Costa É um castelo tão bonito Você fez de esmoronar Desce mais um ar Simbora, sofaneira Tira o pé, tira o pé, tira o pé Solta um dois pra lá e dois vai cá Alvinho É Júlio Mota Quem me vê como mulher feia pode crer que eu tô doente Quem me vê de carro velho só corre que é a semente Quem me vê colhendo fruto eu já planto em a semente Quem me vê contando história quem conta história não mexe Quem me vê de cara feia que só tem cerveja quente Essa noite eu tô sofrer e não quero ficar só A mulher brigou comigo e de mim não teve dó Por isso hoje eu vou beijar na boca da mulherada Ao som de Guilherme Silva no forró Me transformo no menino quando me enredo a paixão Misturo meus sentimentos com viola e canção Quando pego uma força até me arrasto pelo chão Não sou inconveniente quando canto ao coração Na história do amor eu sou doutor, sou campeão E um forte abraço a todas as comitivas e todos os DJs E um abraço do cantor Grave Silva Bora balançar Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé E toma um shot E agora meu bem nunca vai me deixar O quê? Isso é deboche, esquece Diego Costa É mais Vai, vai, é Guilherme Silva Isso é TVT Guilherme Silva Volume 2 Tira o pé, tira o pé, tira o pé, tira o pé Dança, dança, assim você E bala Mandei fazer na Europa Tão demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Das maré forte do mar Mandei fazer na Europa Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigir e navegar Desviar das serras bravas Da maré forte do mar E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Em nome de Xandar Produções Em nome de ARTM Entretenimentos Olha lá, chicota, 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 chicota Dança, dança Olha o balançado, meu patrão E vem assim, ó Ensinei ela a tirar De fuzil metralhadora No combate de uma guerra Será ela a vencedora Ela é de boa gente De família justiceira É a filha de um tenente Isso é deboche Esquece Diego Costa É a filha de um tenente É a filha de um tenente E agora, meu bem Nunca vai me deixar Porque Ela é amorosa E sabe amar Bota minha Bota Tita-tá 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 Dois pra lá E dois pra cá E vamos nós E vamos nós É Júnior Mota Gravamos Guda ao vivo, meu irmão TBT Vol. 2 2023 É pra dançar no golaninho Golaninho Vem com ser vaqueiro O original Ai Isso é deboche Esquece Diego Costa E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Tá gostoso, tá? Tá gostoso, tá? Ei Quando eu te beijo Me sinto nas nuvens Tô flutuando, ó Ai, beleza E tu és um arte que Deus desenhou Meu amor, vamos declarar pra você agora, ó Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Nasceu pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Eita, porra, bom danado Cê acha que não dança bem? Coladinho Só Dança lá, dança cá Tô coladinho, bora Tô coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo Isso é negócio Esquece Diego Costa E tu és um arte que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Não nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Nasceu pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, 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 coladinho Tome de forró Isso é deboche, esquece Diego Costa Fiquei doidão Com uma bomba de virite As gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Fiquei doidão Com uma garrafa de tequila E as gata preparou o coquetel E me jogaram na fita Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Doriana e Samara me incentiva a perder Helena e Fernanda acendeu, segura a onda E agora envenenado Meu botão tá turbinado 1.8 Doido, doido, doido Pra molhar o biscoito Doido, doido, doido Pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, doido, doido Doido, doido, doido Correndo atrás dela doida Pra passar o rodo Porrendo atrás dela doido pra passar o rolo Toma balançada E vem assim ó Fiquei doidão Boou uma bomba de birito e as tatas preparou o coquetel E me jogaram na pita Fiquei doidão, com uma garrafa de tequila e a gata preparou o coquetel E me jogaram na pinta Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Isso é deboche, esquece Diego Costa Passar o rodo, Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentiva a beber Helena e Fernanda acendeu, segura a onda Que agora envenenado, meu botão tá turbinado 1.8, doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, 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 doido Doido, 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 doido Correndo atrás dela doida pra passar o rodo Correndo atrás dela doida pra passar o rodo O abração, a galera da Bezerra, Móveis e Eletro Alô, meu amigo, Neto, tamo junto, tamo junto Dois Palácio, palácio, palácio Palácio, palácio E... Pouco Fábio e Fabinho, a emoção sertaneja Volume 3 Essa é a nova pegada de Fábio e Fabinho Esquece Diego Casca Alô, novinha, seu véi chegou Uma nova arancinha que já pegou Tchê 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 Tch É uma baixadinha É quebrando com a morena É quebrando com a loirinha O daite doidão no meio das olvinhas Xê, xê, xê-xê-xê-xê-xê Xê, xê, xê-xê-xê-xê-xê Essa nova eracinha que foi você mexer Xê, xê, xê-xê-xê-xê-xê Xê, xê-xê-xê-xê-xê-xê-xê Essa nova eracinha que foi você mexer Fábio e Fabinho, a emoção sertaneja, volume 3 Alô novinha, seu véi chegou, uma nova dancinha que já pegou Tchê, 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 tchê O véi tá doido, o véi tirou, uma nova dancinha que já pegou Tchê, 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 tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Tchê, 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 tchê Essa nova dancinha que faz você mexer Põe a mão no joelho, dá uma agachadinha Requebrando com a morena, requebrando com a loirinha O véi tá doidão, no meio das alvinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova aracinha que foi você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova aracinha que foi você mexer Isso é deboche, esquece! Ziego Costa Põe a mão no joelho Dá uma agachadinha Requebrando com a morena Requebrando com a loirinha O rei que é doidão no meio das alvinhas Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Essa nova aracinha que foi você mexer Tchê, tchê, tchê-tchê-tchê Tchê, tchê-tchê-tchê-tchê Essa nova aracinha que foi você mexer Isso é deboche, esquece! E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém E depois que sentou pro puto, não quer sentar pra ninguém Transcrição e Legendas Pedro Negri Segue lá e me siga no forro, meu irmão Segura que eu quero ver Isso é deboche, esquece Diego Costa Há quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente Que saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Me ligou chorando, desligou e não disse nada Foi ela, foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi ela, foi ela Foi no privado, pode ser que estou errado Mas sei que era ela Foi ela, foi ela E essa é mais um sucesso Do meu amigo, do meu favorito Camujuto, meu rei Em nome de Chama Produções Em nome de ALTM Entretenimentos Me leve seu ano Forró Há quanto tempo eu não te vejo O meu desejo era te ver novamente E saudade dos seus beijos Daquele amor que só existiu entre a gente Mas ela me abandonou Só por prazer, por um momento e mais nada Ela nunca me enganou Me ligou chorando, desligou e não disse nada Foi ela, foi ela Foi ela, foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Foi ela, foi ela Foi no privado, pode ser que estou errado Mas sei que era ela Foi ela, foi ela Que me ligou, saco, xixou e não falou Mas sei que era ela Isso é deboche Esquece Diêgo Carta Foi no privado, pode ser que estou errado Mas sei que era ela Chama É Júlio Mota, gravando tudo Alô, Lucas, Zapica, São Sebastião, tamo junto, meu rei Salão LR, Vendinha Goiás, que abraço Querida, que vem, vem Porra Boys Porra Boys É de Brasília, Paulo Isso é deboche, esquece Diego Costa Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão, ela se joga Coladinho, 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 coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão, ela se joga Sucesso é o rabetão, metendo dançar Sucesso é o rabetão, com robôs As quatro coisas melhores do mundo, não passa de três É forró e mulher Isso é deboche, esquece Diego Costa Olha que eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão, ela quer dançar Eu cheguei no piseiro, doido pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Novinha me chamou pra fazer o rachachá Piseiro envolvente, ela quer dançar E coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão, ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o rabetão, metendo dançar No som do paredão, ela se joga To bright, to the night, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, no eye to light We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond Forró Top 10 Isso é demorte, esquece Diego Costa Vem comigo assim, vem Cê lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita Que me abraça, me beija, me acita Que eu, que eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita Que me abraça, me beija, me acita Que eu, que eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Cê lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu E o sol não esperava Que você já me amava Se quer, nenhum motivo deu Isso é deboche Mas eu acreditava Diego Costa Que o seu, o seu amor é meu Vem cá menina bonita Que me abraça, me beija, me acita Que eu, que eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá menina bonita Vem cá menina bonita E me abraça, me beija, me acita Que eu, que eu sou todo seu Deita no meu colo menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Mais são demais, hein O DJ Aumenta o sonho Vai começar Fundo, cinto Rogério Perdido na putaria Isso é deboche Esquece Diego Costa Perdido na cachorrada Só cerveja gelada Não tô valendo nada Então joga Vou balançando Balançar Balança esse popô Então Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai Joga esse popô, bebê Joga esse popô, neném Joga esse popô Ai, 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 ai O fô docinho do Rogerinho E vai fazer balança O fô docinho do Rogerinho E vai fazer balança E ela pode, pode, pode sentar E ela pode, pode, pode sentar O DJ, o DJ Quando eu contar de um até três Elas vão jogar Um, dois, três Joga Só balançando 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 o popô Só balançando 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 o popô Só balançando Balança Balança o popô Só balançando Balançando Vai, 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 vai Ô morena gostosa Do 085 Tu vai sentar Eu já tô preparado, beck bolado, tênis a Nike e um cordão Coloquei o melhor perfume pra você, bebê Isso é deboche, esquece Diego Costa Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do bundão Hoje eu só taco, taco, taco na novinha do Hoje eu só taco, taco nesse bundão Hoje eu só taco, taco nesse bundão, bebê Taco, taco nesse bundão Hoje eu só taco, taco nesse bundão Fundo, sinto, Rogério Meu parceiro mais louco e sedes Fugi do cavalo, a lagoa não estou E tome short Isso é deboche, esquece Diego Costa Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas sobem, mais amor eu tenho dela Dois pra lá e dois pra cá e vamos nós Ó, ó, Guilherme Silva no forró Segura que eu quero ver, meu irmão É, é Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando paletó O sapato e a gavata Ô, 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 ô Gabriela Quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Puxa, puxa, puxa Alô, meu tecladeiro Chama mais um seu, hein Vai, vai, é Guilherme Silva Tchurupá, tchurupá Isso é TBT Guilherme Silva Sai do meio que nós tá sem freio Em nome de Jana Produções Em nome de ALTN Entretenimentos Pode arrumar as suas mãos Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar, meu amor Pode acreditar que eu vou Vai ser oitão de ti, 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 ti Ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Vão se meter em nossas linhas Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Vai ser oitão de ti, 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 ti Todo mundo vai falar Ti, 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 ti Isso é deboço Esquece Diego Costa Ti, 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 ti Mas eu quero te buscar Oh, solinho desmantelado, menino É militar que faz o puxa Tic, 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 toc Tic, 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 toc Essa aqui só vê A galera no meio do salão rasta na chinela Puxa o tecladeiro Vem, vem, vem Tic, toc, tic, toc Eu te falei que ia ser diferente, menino Tira o pé, tira o pé, tira o pé Pedi pra parar, então parou O seu golpe faz uso, não funciona mais comigo Te quis até demais, hoje eu não quero nem de graça Isso é deboce Esquece Diego Costa Se o valor do bar, eu tô gastando de bebida Me teve e me perdeu por causa da indaturidade Agora tá sobrando quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído na cidade Se ouvi que tô pegando só da amiga É papo desse rumo é que sempre tive vontade Nem me fiz, nenhuma intenção vingativa Ela sempre queria o que mantinha a fidelidade Me diz, se realmente você não liga Tá mesmo decidida, fala na sinceridade Feliz, nem vai ficar arrependida Não vai voltar atrás da decisão Cê tão fácil de ir, essa Só não vai ver saudade que é o fim Fala aí, mas não vai recair Mas tá sempre, não vai haver reprise Se já sabe, sem crise não me ligue E nem me mande mensagem, se que é essa Pra não bater saudade que é o fim Fala aí, mas não vai recair Mas tá sempre, não vai haver reprise Se já sabe, sem crise não me ligue E nem me mande mensagem E nem me mande mensagem Sem crise, bebê É que o seu golpe pra junto não funciona mais E o valor que eu lhe dou Eu tô gastando de bebida Não teve, me perdeu por causa da imaturidade E agora tá sobrando quem deseja e valoriza O amor que era só seu distribuído Na cidade soube Que tô pegando suas amigas Cê vai fazer ciúme É que sempre tive vontade nem fiz Nenhuma intenção negativa Ela sempre queria o que mantinha a fidelidade Isso é Demócio Esquece Diego 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 Diego